É hora do, senhoras e senhores, cinco momentos em que tudo é errado na televisão brasileira. A gente selecionou cada um deles com muita delicadeza, calor e carinho pra você. É hora do, do, do... Que delícia! Uma renúncia trouxe muita alegria, muita mesmo, muitíssima alegria para mim e para muitas pessoas. Blatter saiu da FIFA, renunciou, ainda não saiu, mas está saindo. E alguns ficaram felizes demais, como é o caso do Neto, que está no quinto lugar fazendo rodopinhos. Danças novas, dança, andando de patins, sem patins, no Donos da Bola, na tela da Blonde. Vai Neto no quinto lugar! Oh, peraí, só um minuto. Peraí. O Blatter renunciou, gente! O Blatter renunciou, rapaz! Ai! Vai lá, você! Vai, quero ver, vai! Vai, faz um passo, Neto aí! É isso daí! É um passo que gira aqui! Um passo de fazer Michael Jackson, porque com inveja! Eu estou cheio de frio no meu bolso. O Blatter renunciou! Que coisa incrível! O Blatter renunciou! O Blatter! Salve, Neto! Grande amigo! Olha, ele pirou, ele flutuou, dançou, ficou feliz e eu fiquei também muito feliz. Eu achei legal que ele fez um passinho que eu vi muito lá na Parada Gay, domingo aí, todo mundo estava fazendo esse passinho, a pessoa assistiu o do Neto aí, né? É! Com alto, cruz a boca, né? Quarto lugar, próximo quarto lugar? Volto! Póximo quarto lugar? Quarto lugar! Também é do mundo esportivo. Os caras, dois jornalistas, quer dizer, um ex-treinador e agora comentarista, o Zé Boquinha e o Everaldo Marques estavam na SPN, lá abrindo o jogo para a NBA, ia começar o jogo, pá, pá, pá. De repente a coisa esquentou e você não tem ideia como. Solta quarto lugar! Todo basquete é alegre, gostoso de ver um basquete, que quem gosta do esporte gosta muito de ver esse tipo de coisa. E o time do Cleveland joga mais concentrado em cima do LeBron, o LeBron faz às vezes de armador, vai jogar de pivô, vai fazer alguma coisa... Ele tá pegando fogo a coisa aqui. Acorda bem! Poxa! Ele ficou agora no ano da NBA, tá nas finais da NBA, bombando. A primeira emissora que trouxe a NBA pro Brasil foi a Band, foi com o Luciano Duvalli, isso lá atrás. Parabéns ao Andes, salve o Luciano Duvalli de grande memória. O Zé Boquinha, ele ficou numa boa, né, cara? O Zé Boquinha ficou profissional. Ele sentiu uma quentura, é por causa da idade também, né, certo? Por causa da mulher ficar na menopausa, ou no caso dos homens, é o inferno abrindo as portas pro cara, você entendeu? Sabe o que foi? Eu gostei muito disso aí que eu vi. Gostou muito! Eu achei muito legal. Gostou muito, você entende muito de basquete. Eu entendo, cara, eu entendo super de basquete. Viva! Rockers! Olha só, se você não entende de basquete, você entende disso que a gente vai ver agora. Mulheres! Camila Ancona. Falei, gaúlpa! Camila Ancona. Ela trabalha, olha só, onde que é? Na Itapetininga. Sim. Olha só o que aconteceu com ela quando ela foi chamada para participar do jornal. Terceiro lugar. Solta aí. O que é você, Camila? Quer fazer, Camila? Faz a Camila. Camila, por favor, quais são as notícias que nós temos aí? Maravilhoso, né? Maravilhoso. E a primeira coisa que ela mostra justamente é a Ancona, né? Faz jus ao nome, já sai com um popozão. Eu não sei fazer isso aí que você fez. Isso é uma arte, Marco Luque. O que faz a Camila Ancona? Faz de novo aí. Um beijo na Camila Ancona. Vamos para o segundo lugar? Segundo lugar! Segundo lugar vem lá da Fox. Vem no Última Palavra. Muita gente viu esse Renato Maurício, o Pró da Presidente do Programa Última Palavra. E as coisas estão erradas. Quer dizer, mal começou. E as coisas já deram errado. E um jornalista na sua... Na esquerda do seu vídeo, você vai ver como ele ficou preocupado com as coisas. É o PVC, Paulo Vinícius Coelho. Vamos ver isso agora no segundo lugar do Top 5. Vai lá, PVC! Vai lá, Renatão! Olha a brincadeira isso, gente. Pode ser no Central Fox. Puta aí, responde essa porra. O PVC tava preocupadíssimo. Olhando pro celular. O Renato desesperado, dando uma bronca. Né? Isso mostra o comprometimento do PVC, né? Que bom. É, mas ele é ótimo. Não tem de nada. Não deu uma tosse ali antes, né? Aí depois ficou todo mundo quieto, cara. Mas é brincadeira. Não é possível que isso aconteça. Tipo, por que que... Porque ele deu uma bronca. Depois o Bruno Recomeçou e ele deu outra bronca no pessoal lá. Eu acho que eu sei o que ele tava vendo no celular que tava distraindo ele tanto. Obviamente, era o vídeo da Camila Impona. Não é que... Olha só, a gente tá com tempo hoje. A gente tá bombando. A audiência tá maravilhosa. A gente só tem a agradecer. É um bom momento para, quem sabe, uma imitação. Você quer que eu volte com as imitações, Brasil? Você quer uma imitação? Vocês querem? Uma imitação. Olha. O público tá muito dividido quanto a isso. Portanto, eu vou pro primeiro lugar. Pode ser. Tá. Vai pro primeiro lugar. Você vai se quiser uma imitação. E prepara uma imitação pra depois ir pro primeiro lugar. Pede o pessoal que eu não tenha feito ainda. Mas eu vou fazer um desafio disso. Vai. Não, é minha. Vocês acertam disso. Primeiro lugar do Sars 5. Feito do balanço geral da Record. O homem foi preso. Tudo pode acontecer pra ter medo da cadeia, medo da polícia. Medo de tantas coisas. Mas na verdade ele tem medo da mamãe. Primeiro lugar do Top 5. Vai lá. O homem foi pego dirigindo bêbado. Ficou com muito medo. Estava apavorado com a possibilidade de apanhar da mãe em casa. Viu uns... umas cervejas. Eu quero relaxar agora, né? Relaxar e depois tomar uma porrada da mãe em casa, né? Vai apanhar da mãe? Ah, você achando agora uma palmada? Ela bate, né? Ah, mãe é brava, cara. Filho único de Júnior. Mamãe! Olha, pode falar? Fala! Mas isso vai dar Record, né? É. Em homenagem aos dois anos que eu passo na Record, quero fazer as imitações dos artistas da Record, tá legal? Olha lá. Vou ir em chefes e vou imitar pessoas que trabalham aí, tá? Quem que cê quer aí? Pede aí, quem que cê quer? Vai. Quem que cê quer? Marcelo Rezende? Você tá Record, vai. Marcelo Rezende, cê quer? Marcelo Rezende? Quero. Ó a minha chete. Corta pra mim. Fica assim como é. É a pior imitação do Marcelo Rezende que eu já vi. Marcelo Rezende com 90 anos, esse? Marcelo Rezende, acorda. É o cara que tem uns 230 anos, mais ou menos. Ó, mas colho aqui, eu vou dizer uma coisa pra você. E manda pra mim, põe o escritório na tela que dá trabalho. Tá bom, se tem mais alguém, eu posso... E pede, pede. Eu quero ser desafiado. Manda, manda. Manda, manda. Olha, será que você conhece... Você pode fazer alguma imitação de alguém de Brasília, porque esse final de semana eu vou fazer show em Brasília, hein, gente? Sério? A hora que dá improviso pro São Paulo, aproveita pra falar do seu próprio show. Então é um distício. Não precisa ter a mostra para nada de música que eu vou fazer aqui em São Paulo.